Música 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 Olha, já deve dar louco, só não esconde Olha, olha isso Você de novo, mano? Aí, ó, tamo junto aí É isso aí Só de rolê? Só de rolê Cadê o corte? Cadê o corte? Não deu o corte? Deixa pra eles Olha o cai lá Falou Pô, fudeu, cai escrito Não dá pra postar pô, 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 pô... Viado! 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 Obrigado.